O que é posicionamento? Posicionamento nada mais é do que uma estratégia de branding, de construção de marca, onde eu defino o meu posicionamento como profissional, como empresa, como negócio da arquitetura, do design ou da engenharia. É mais ou menos, mais ou menos não, é a mesma coisa que a gente encontra nas marcas. Hoje a gente vai olhar as marcas de carro, Mercedes, BMW, Porsche, Fiat. Você concorda comigo que cada uma dessas marcas tem um posicionamento diferente, ou seja, possuem um cliente ideal diferente, oferecem serviços diferentes, possuem valores de produto também muito diferente, possuem diferenciais muito diferentes, atendimentos muito diferentes. Então eu também preciso definir qual é o meu posicionamento como profissional. Porque muitas vezes você se posiciona de uma forma, mas vende de outra. Por exemplo, você oferece um serviço incrível, você faz um projeto extremamente detalhado, dedicado, você tem entrega, entrega, a qualidade da sua entrega é impecável, mas na hora que você vai vender, você vende algo básico, algo simples, você não sabe se diferenciar. Você acaba ficando igual a qualquer outro profissional. E por que isso acontece? Porque você não está sabendo se posicionar da forma certa. Então, além de se posicionar da forma certa, é fundamental, eu também preciso perceber se a forma como eu estou me posicionando está alinhada com o que eu estou vendendo. E a melhor forma de perceber isso é observar quando o cliente entra em contato e te solicita um orçamento. Parar para analisar como é que é esse cliente. Observe onde é que ele mora, qual é a renda que ele parece ter, qual é a profissão que ele tem, que projeto que ele está buscando, quanto que ele está querendo pagar pelo projeto, está alinhado com o posicionamento que eu quero ter. Acontecia muito comigo há uns anos atrás, quando eu decidi que eu queria fazer projetos de casas em condomínios, onde eu decidi, não, agora eu vou me posicionar porque eu quero casas em condomínios. Na minha cabeça eu estava posicionada. Mas a verdade é que existem várias coisas que eu preciso fazer para me posicionar. não é simplesmente decidir, né? Tem muita gente que acabou de se formar e falar, Yasmini, eu quero trabalhar só com o cliente do alto padrão. Tá legal. Mas você já tem bagagem para atender esse cliente? Será que você está posicionado do jeito certo para atender ele? Então, o que acontecia comigo? Eu queria atender as casas em condomínios, mas eu não estava posicionada para isso. E aí, qual era o meu termômetro, né? Para saber o que estava acontecendo. Era observar os clientes que chegavam até mim. E não chegavam casas em condomínios. Então, o meu posicionamento estava totalmente desalinhado. Eu estava atraindo outra coisa, né? Atraia reforminha pequena, casinha pequena. Ou seja, o meu posicionamento estava desalinhado com aquilo que eu desejava vender. Esse é um ponto, tá? Do posicionamento. Tem um outro ponto, que é a entrega relacionada ao seu posicionamento. Como assim? Eu posso me posicionar, por exemplo, como uma arquiteta de alto padrão. Agora, a Yasmin decidiu que ela vai trabalhar só com casas de alto padrão. Ok, legal. Como é que está a comunicação dela? A comunicação está mais ou menos adequada. Está encaminhando. Agora, como é a entrega da Yasmin de projeto? Ah, não. A Yasmin está entregando um projeto de alto padrão. Está entregando tudo dentro dos conformes. Agora, ela está cobrando o alto padrão? Ah, não. Não está cobrando o alto padrão. Está cobrando pouco. Está dando muito desconto. Ou seja, mais um erro na hora de cobrar pelo projeto. Algumas pessoas me perguntam assim, Yasmin, eu consigo ganhar dinheiro somente trabalhando no alto padrão? Eu consigo ganhar dinheiro trabalhando com o cliente D, o cliente C? O cliente da consultoria? O cliente de uma casinha pequena? O cliente que não vai contratar uma marcenaria sob medida? E eu te digo, sim. Você pode ganhar dinheiro em qualquer área. Da arquitetura, do design ou da engenharia? A questão é que você tem que vender algo compatível com aquilo que você está entregando. E você vai ter volumes de trabalhos diferentes, né? Se, por exemplo, eu atuar hoje somente no alto padrão, eu posso me permitir ter um volume de projetos muito menor que com relação a alguém que trabalha com o público C ou D. Por quê? Porque o valor do projeto do alto padrão é muito superior, gera um envolvimento muito superior, diferente do cliente C e D, que eu vou ter um envolvimento muito menor, que eu também vou cobrar menos, mas eu vou ter que ter um volume de trabalho maior. Eu vou ter que ganhar na quantidade e não na menor quantidade. É volume, é volume de projeto. É muitos projetos ao mesmo tempo. Não é dois, um, dois, três por mês. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos muito autocríticos, né? E a gente quer entregar o melhor do mundo, a gente quer entregar um projeto perfeito, a gente se preocupa para detalhar mesmo tudo, assim, nos mínimos detalhes. Mas, você se perguntou já se você está entregando os mínimos detalhes e se você está cobrando por esses mínimos detalhes? Porque se você não cobra por eles, você com certeza está pagando para trabalhar. E aí, está tudo errado? Então, muita atenção nos seus entregáveis. Estou entregando o padrão A, então eu tenho que cobrar o padrão A. Se eu não estou cobrando por isso, eu também não posso me exigir entregar tanto. Eu não estou falando aqui para você entregar algo ruim. Jamais. Eu estou falando aqui para você entregar dentro daquilo que o cliente está pagando. Tá? Então, muito cuidado com essa exigência exagerada, né? De fazer cada vez mais, cada vez melhor. Muito cuidado com isso, tá? Então, muito cuidado com essa exigência. Então, muito cuidado com essa exigência.